Olá, como é bom estar com você? Todo dia a gente pode meditar na palavra e crescer e entender um pouco mais do que Deus tem pra gente. Eu quero muito te encorajar a sempre dar uma curtida no vídeo, marcar o sininho aqui e compartilhar com o máximo de pessoas que você pode. E comenta também que eu quero ler o seu comentário e curtir o seu comentário. Eu falo com você hoje sobre e perder a esperança. Deus é o Deus da esperança e muitos de nós estamos hoje desesperados. A perca da esperança, a perca da confiança. Mas eu quero ler pra você algo que está aqui no Salmo 42, no verso 11, que diz assim, Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. e o meu Deus. Ter a esperança ativa é saber conversar consigo mesmo. Ter a esperança ativa é saber, através do seu Espírito, dizer, Ei, minha alma, ei, minhas emoções, ei, meu corpo, ei, circunstâncias, eu vou colocar a minha esperança em Deus. Você vê aqui, o salmista dizendo sobre uma alma perturbada. Você vê aqui, ele dizendo que ainda no meio de tanta confusão, ele escolheria louvar a Deus. Diga pra si mesmo, diga praquilo que você tem passado e vivido hoje, em quem você vai colocar a sua esperança. Você pode ter falhado, pessoas que você confiou, amou, se dedicou, podem ter falhado com você, mas eu te garanto, Jesus te ama, está aí agora do seu lado e ele não vai falhar com você. Então, num dia como esse, você pode perguntar pra si mesmo de uma maneira muito forte, e quando eu perco a esperança, o que eu faço? Eu digo pra minha alma, eu digo praquilo que está à minha volta, eu continuarei tendo esperança em Deus. Que ele te abençoe e todo dia a gente está junto aqui. Deixe seu comentário, fale em quem você tem colocado a sua esperança e vamos continuar com a nossa esperança em Deus.